Foi anunciado agora há pouco o desligamento de termoelétricas no Brasil. Quem explica pra gente ao vivo agora é a repórter Thaisa Dias. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Renata. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, anunciou agora há pouco que a partir do dia 1º de março, 15 termoelétricas do país devem ser desligadas. Isso totaliza 3 mil megawatts de energia térmica desligadas no país. Isso também representa uma economia de 8 bilhões de reais por ano. No começo de fevereiro, o Ministério de Minas e Energia já tinha anunciado o desligamento de termoelétricas que totalizavam 2 mil megawatts de energia. Isso significa que a gente vai ter, então, a partir de março, o desligamento de 5 mil megawatts de energia térmica. O ministro também anunciou que novas térmicas devem ser desligadas em abril. E o Brasil deve, então, passar a bandeira verde na conta de luz. O que isso significa? Hoje a gente está pagando uma bandeira adicional na conta de luz pela utilização da energia térmica, que é um pouco mais cara. A gente começou na bandeira vermelha, que é uma adicional maior, pela utilização dessa energia mais cara. Algumas térmicas foram desligadas e a gente passou a bandeira amarela, que é uma adicional menor. E agora, com o desligamento das novas térmicas em abril, a gente vai passar a bandeira verde, que significa que não há uma adicional, porque não está sendo necessário tanta energia térmica. Isso significa, então, que a conta de luz deve diminuir. Tudo isso está sendo possível porque o Ministério de Minas e Energia está monitorando a entrada de novas energias no sistema brasileiro. E como essas novas energias mais baratas estão entrando, não está sendo necessário a utilização da energia térmica. O ministro foi questionado sobre se esse desligamento das térmicas é seguro, e ele afirmou que é sim. A gente não precisa, nesse momento, dessa energia térmica. Se for necessário no futuro, a utilização dessas energias térmicas vão ser religadas, mas, nesse momento, elas não são necessárias. Então, a partir de abril, a gente deve ter a diminuição na conta de luz. É com você, Renata. Obrigada pelas informações, Thaisa.